Abertura 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 Ai seu tibagway Música Sábado na balada, a galera começou a dançar E com a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada, a galera começou a dançar E com a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, 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 ai Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Era Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Ela é Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Barabara, 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 barabara E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês, vai! Barabara, barabara Barabara, barabara Assim, ó! Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Uh! 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 Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, 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 ai Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó É Alex Ferrari fazendo o Barabere Esse é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabarabara Barabarabara Só vocês vai Barabarabara Barabarabara É Alex Ferrari fazendo o Barabere Barabarabara Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL